O Cebeja de Capitão Leone das Marques comunica que está aberto o período das matrículas para o segundo semestre. As matrículas acontecem nesta quinta-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 17. A escola estará com atendimento em horário matutino e horário noturno, na parte da manhã, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, e à noite, das 18 horas e 30 minutos às 21 horas. Este segundo semestre, de 2020, abre oportunidade para quem não é matriculado ainda. Alunos que já estudam na escola não precisam se inscrever novamente. Estas novas vagas dão nova chance para jovens e adultos que não tiveram oportunidade e desejam voltar aos estudos. Os documentos necessários para as novas matrículas é o CPF e IRG, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar, comprovante de residência e cartão do Bolsa Família, para quem recebe. Para quem já está estudando, a matrícula será renovada automaticamente. Revair Rodrigues, diretor do Cebeja de Capitão Leone das Marques, faz o convite para os novos alunos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Interativa. Então, pessoal, a gente aí como gestor do Cebeja de Capitão Leone das Marques, estamos aí fazendo um chamamento para alunos que gostariam de retomar seus estudos, realizar matrículas novas na nossa escola. Estão abertas hoje na quinta-feira e amanhã na sexta-feira, no período matutino e noturno também. De manhã e à noite. A noite vai ser das 18h30 às 9h. Então, a gente informa para vocês que essas matrículas é somente para alunos novos. Os alunos que estão estudando conosco e que estudaram o primeiro semestre, eles já estão matriculados automaticamente no sistema. Então, não precisa vir à escola para realizar suas matrículas. Devido à pandemia, a sede já fez automaticamente para os alunos não se deslocar para a escola. Então, para os alunos novos, vai precisar vir à escola. Então, estamos aí nesses dois dias realizando a matrícula, nesse período, manhã e noite. O aluno terá que trazer o RGCPF, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, Histórico e o cartão do Bolsa Família. Então, é importante, pessoal, que vocês saibam que essa matrícula é para realizar os estudos no sistema EAD. O aluno pode acessar o Classroom, que é o aplicativo que está sendo feito esse ano todo, ou também a retirada de atividades quinzenalmente. Retira a atividade, leva para casa, faz e traz de volta para a escola. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguiram realizar seus estudos e que não podem vir no presencial, no período noturno, para eles poderem agora realizar a atividade dessa forma. Tem algumas pessoas, assim como o guarda noturno, pessoas motoristas, que estão trabalhando nesse horário, que não podem frequentar. Então, está aí a oportunidade. Porém, tem que realizar essa matrícula na quinta-feira e na sexta, porque nós necessitamos que tenha no mínimo 20 alunos para cada turma. Então, temos que completar isso. E se nós não tivermos 20 alunos para cada turma, a sede não autoriza a abertura dessas turmas. Então, não terá essas vagas. Então, é muito importante que vocês procuram a escola nesses dois dias. Isso foi uma informação que a gente teve no dia de ontem. Então, por isso que já venho informando a vocês, para que aqueles alunos que já estavam com vontade de estudar, que precisam realizar seus estudos, está aí a oportunidade. Então, agradeço aí a Rádio e peço, assim, que se empenhe para vir realizar sua matrícula nesse dia. Então, vir de máscara, porque a gente precisa se cuidar, é muito importante. Meu, muito obrigado. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Marcos Peterson.